Nós tivemos durante a história, especialmente a história ocidental, durante séculos e séculos, várias maneiras de nos potencializar, de nos dar aquilo que, chamando pelo modo positivo, seria a sinergia. Na origem, a palavra sinergia, no grego antigo, significa força junto, força junto. Evidentemente que a sinergia exige simpatia e sintonia. E eu estou usando de propósito essas três palavras porque o vocábulo inicial dela, aquilo que se chama de antepositivo ou prefixo, é sim. E sim, no grego antigo, é um antepositivo para junto. Por isso, sinergia, força junto, simpatia, que é aquilo que nos conecta, e sintonia, que é atuar dentro do mesmo tom, portanto, num processo que ganha ali mais vitalidade. Pois bem, nós não somos capazes de tudo, mas nós não somos incapazes de qualquer coisa. Eu, Cortella, não sou capaz de todas as coisas, mas eu não sou incapaz de alguma coisa. Isso acontece contigo também, com qualquer pessoa. Como eu tenho algumas capacidades, mas não tenho todas, e você também tem alguma capacidade, mas não tem todas, se nós nos juntamos, aí nós ganharemos muito mais força. Quando meus filhos eram pequenos, hoje todos são adultos, são pais, etc., eu usava com eles um exemplo para eles entenderem o que significava união. Esse exemplo, ele significa pegar, por exemplo, cinco varetinhas, cinco varetinhas, eu estou usando aqui a caneta como uma exemplaridade, cinco varetinhas. Lembra daquele joguinho, o Resta 1, que tinha umas varetas, que alguns de nós brincavamos, mas não era com aquilo. Eu pegava cinco varetinhas quaisquer, soltas, e entregava para um deles e dizia assim, quebra essa varetinha. Claro que criança adora um desafio, ele pegava e ia lá e pá, quebra. E eu dava a segunda e dizia assim, agora quebra essa também, quebra. Aí eles quebravam, por exemplo, qualquer um deles, as cinco varetinhas, e ficavam com aquele olhar triunfante de quem conseguiu atingir algo. Aí eu pegava outras cinco e juntava uma com a outra. E dizia, agora quebra. Mas aí há cinco juntas. Porque quando você faz um esforço, isso vale para um lápis. Se alguém tem esse hábito estranho de quebrar lápis, um lápis individualmente você quebra, muda alguma facilidade. Mas se juntar cinco deles e tentar o feixe, você não consegue. Isso vale para pessoas. Isso significa que é quando a conexão se dá desse modo junto, a gente ganha muito mais densidade, muito mais capacidade, muito mais energia.